Notícia com credibilidade, agilidade e imparcialidade tem nome. www.patrocínioonline.com.br Isso, hoje por volta de 5h50, fomos acionados para atender uma colisão entre dois veículos automotores, sendo um Gol e um Palio. No local lá, quando chegamos, reparamos com o Gol no capotamento total e o veículo Palio estava estacionado, segundo o relato dos condutores dos dois veículos. O Palio estava estacionado na via e o Gol colidiu na traseira direita dele, vindo a capotar. No Palio, haviam dois ocupantes, no qual o condutor, que estava no momento com o carro parado, sofreu apenas um corte no supercilo esquerdo e haviam também três ocupantes no Gol também, que foi o veículo que capotou. Desses três ocupantes, o condutor não teve ferimentos, a passageira do banco dianteiro, que estava grávida também, de quatro meses, queixando dor na cabeça, foi mobilizada e conduzida ao pronto-socorro. E havia uma criança também, filha do casal, que no momento da colisão estava na cadeirinha, estava fechada, a cadeirinha bem fixada no veículo e ela nada sofreu em virtude desse capotamento, justamente por estar na cadeira, assim como prevê o Código de Trânsito. E foi de suma importância essa cadeirinha para garantir a integridade física dessa criança.